O que é isso? O que é isso? O que é bom? O que você está fazendo, né? Ele está falando, né? Ele diz isso. Amai! Amai! Segui! Sim! Você está na linha. Você tem um pouco. Um pouco. Amai! Amai! Olha! Amai! Você pode ser um pouco de dor. Você pode ser um pouco de dor. Você pode ser um pouco de dor. Não. É essa isso. Ói, um pouco de dor. Eu vou fazer o dó. A gente está bem! A gente está de dor. Você está de dor. Eu vou fazer uma coisa boa. Vamos ver com o seu peito. O que é isso? Oi. En aí, não. O que é? É isso aí? É isso aí. Não, não. Não, não. Mas, de dica não é muito mais fácil. Mas, isso vale muito mais fácil. Aqui. 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 Zel doesn't. vem. Ainda! Olhaène. Eita. Eita. Há água. Há, lá? Não? Gente, ela vem em bilans. Aqui tem mais izadavim? Eita. Você tem o música? Dei vai dar para caso! Eita, vida. Aqui, segunda começa, velho. O que é que é? Apenas, vamos lá. Você tem um jogo de bola. Você tem um jogo de bola? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim. 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 É um jogo de bola. O que é? Eu tenho dois jogadores. Eu tenho dois jogadores. É um jogo de bola. É um jogo de bola. E cada bola que tem um jogo de bola. É um jogo de bola. Você vai começar? Vamos lá. Estes jogadores. É um jogo de bola, porque eles têm um jogo de bola. É um jogo de bola. Um jogo de bola. É um jogo de bola. É um jogo de bola. Não, 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 não. E aí? Mais uma vez. Ah! 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 É um irmão, muito bom! Amém! Você tem um pouco. Ele tem um pouco. Mas eu tenho um... Ah! É ok? Ah! Humm! Cora aqui, está aqui assim, olha o outro! Luz o rio. Não dá aila! Eu não vou ajudar às vezes, R Dirac. Eu não vou! É isso aí! Probeiral! Eu não vou! Tá aqui, Sérine? Eu vou ter ênfalo também. Dá logo a indemnete, o bota do o dore. Tchaose! Vou dar um balão. Ah, um balão! Você está em, né? Um pouco de balão. Não tem um balão. Não, não. Não tem um balão. Você não tem três balões. Ok, vamos lá. Ok. Você vê, não é difícil. É isso? É como um jogo. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode voltar. É isso. Não é muito. Não tem um balão. Não tem um balão na primeira vez. E aí ele vai voltar. Então você vai lá. E aí. E aí. E aí. Eu tenho alguns pontos. Um, e aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É isso aí, mãe. Você tem um balão. Um, dois, três. Vou pegar esse aqui. Vamos lá dentro? 1, 2, 3... Amém! A mamãe! A mamãe! A mamãe! A mamãe! A mamãe! A mamãe! 3 pontos! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 3! En je krijgt punten, hoe zotter dat je het doet. Dat is ook leuk. Stiefke, wat gaan we doen? Beton uitsteken. En dat heb je ingooien. Nog eens harder. Verraderen. Of roepen. Nog eens. Nog eens. Goed. 2. 2. En nu is de zus. Elinje. Kijk eens een zotgezicht. Elientje. Amai! 1, 2, 3! Nog eens, Elin. Alleen zotgezicht. Heel zotgezicht. Zotgezicht, ja! 1, 2, 2! Heel goed! O que é isso? É bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E agora, um pouco para a fazer! Um ponto! Um ponto! Dar a nossa spela e um um. Vamos lá! Teste, você não pode, duas. Um ponto de balance. Vamos lá! Vamos lá! Ó, você de acrícola não pode. Não. Vamos lá! Um pouco para. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou tentar? Vou tentar? Vou tentar. Vou tentar. En vou tentar? Ok. Oké, vamos lá. E aí? E aí? É aí. É aí? É aí, eu sei. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a o 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